As E. coli entero-hemorrásticas são diferentes porque, diferentemente das toxinas termolábio e termoestável de que falamos na E. coli entero-toxigênica, elas produzem a toxina vero, que é referida como toxina tipo shiga. E acontece a mesma coisa de que falamos antes, e a toxina da shigelose foi uma que foi descrita primeiro em relação à shigela. Essa foi descrita depois, e por isso é chamada tipo shiga, ou toxina vero. E também tem essas hemolesinas que destroem os eritrócitos.